As chuvas já começaram e com isso o velho conhecido nosso está de volta. O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Precisamos da sua ajuda para combater todos os focos do mosquito e evitar a sua proliferação. Entre nessa luta, não deixe água parada, cuide da sua casa e alerte os seus vizinhos para tomar todos os cuidados necessários e eliminar os possíveis criadouros da larva. E aí, vamos combater a dengue juntos? Uma campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças.